E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, antes de começar, eu quero comunicar a vocês que se vocês não me ajudarem com temas, deixando aqui embaixo nos comentários, infelizmente o último vídeo que eu posso fazer é na quarta-feira, pois só me restam mais dois assuntos, o de segunda agora e o de quarta-feira. Na outra segunda só Deus sabe se vai haver ou não. E desse jeito eu estava pensando em tirar a segunda e deixar somente as quartas. Dos meus vídeos seria uma vez por semana e o do meu irmão ficaria ainda nas sextas ainda. Então não seria segunda, quarta e sexta, seria somente quarta e sexta. Então hoje eu estou fazendo o meu penúltimo assunto que até agora me veio em mente e quarta-feira é o último. Sem a ajuda de vocês, segunda-feira eu não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a família. E vou estar baseando este vídeo em Ruth capítulo 1, versículo 14 ao 17. E eu vou ler para vocês, vocês acompanhem. Diz assim, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orpha beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui mostrando que os dois filhos de Noemi havia morrido, que seria a sogra de Ruth e Orpha. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, ou seja, Orpha voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, Ruth, após a tua cunhada. Diz-se porém Ruth, não me inches para que te abandone. E deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Essa passagem mostra que Noemi, sendo sogra de Orpha e Ruth, só que ambos os filhos de Noemi morreram. Então, obviamente, os homens que eram de Orpha e de Ruth morreram. Ou seja, a ligação que havia entre Noemi com Orpha não havia mais. Pois ela não seria mais sogra de Orpha por o seu filho haver morrido. E também assim como Noemi com Ruth. E Orpha vê, eu não tenho mais ligação com esta mulher, Noemi. Então, eu dou um beijo nela e volto para o meu povo, para a minha terra. Só que Ruth não fez isso. Ela não tinha mais ligação nenhuma com Noemi. Mas mesmo se ela disse, onde você for, eu vou. Onde você pisar, eu vou pisar. Onde você morrer, eu vou morrer. O teu Deus será o meu Deus. E se não houver outra coisa além da morte, que me separe de ti. Olha que coisa linda. Que Ruth não tinha mais nada a ver com Noemi. Mas mesmo assim, ela se apegou a Noemi. Não tinha mais laços familiares. Ela estava perto, ela estava junto de Noemi. Mas hoje, a gente vê família que é família. Sempre vai ser família. Como assim? Eu digo assim, tia vai ser sempre tia. Assim como filho vai ser sempre filho. Como pai vai ser sempre pai. Então, mas mesmo assim, tendo essa ligação. Pois não vai haver uma coisa igual Ruth. Eu não vou olhar para o meu pai e falar assim, pai, você deixou de ser meu pai. Então, eu vou voltar para a minha terra. Não. Ele é meu pai. Se ele vai ser meu pai, minha mãe, vai ser sempre minha mãe, minha tia, meu irmão. Sempre. Mas Ruth, viu Noemi, o meu marido, o filho dela morreu. Ela era minha sogra. Agora morreu, o que eu sou dela? Nada. Não tem mais coisas que as juntem. Mas Ruth permaneceu. E hoje eu vejo famílias, que é famílias de sangue, que não se dão bem. Família que olha para a família da outra parte, a parte da mulher para a parte do homem. Não se dão bem, assim como também, ao contrário. Eu vejo o pai não se dá bem com o filho, o filho não se dá bem com o pai. Assim também com a mãe, a mãe com a filha, a filha com a mãe. E são de sangue, porém não se dão bem. Não se falam, não se veem, não conversam. É, deixou de existir. É família, só que não. Tipo assim. E eu vejo famílias que não se dão mais bem um com o outro. Pessoas que, é, conversa, aquela conversa fiada. Aquele diz que me diz que chega aos ouvidos, mas a pessoa não quer nem ver se é real. Se é aquilo mesmo, né, que falou. Pois se ouviu de um lado, tem que ouvir do outro, né. Nem sempre o que veio falar com você está certo. Vai ouvir da outra pessoa. E eu vejo que é a família e não se dão bem. E agora eu vejo o Ruth, que tinha uma família. E agora não se tem mais, mas mesmo assim se apegou a Noemi. Agora eu vejo famílias aí que só, a graça de Deus. O pai não se dá bem com o filho. Não conversa mais. Não tem tempo mais. Assim como também a mãe com a filha. Assim como também a filha com a mãe. Assim um filho com o pai. E gente, as coisas têm sido difíceis. Pois a gente bem sabe que família é constituída. A primeira coisa que Deus fez foi a família. O homem e a mulher. E olha, constituem filhos. Criem famílias. Aí o inimigo vê, não quero famílias. Se eu quebrar a perna assim, a família. Quebrei a perna de família, tudo desaba. Pois um com o mesmo sangue com o outro, é o fim do mundo. Um com o outro que é do mesmo sangue não se dá bem. Vai se dar bem com quem? Não vai se dar bem com alguém desconhecido, muito menos com Deus. Pois a Bíblia diz, como você vai dizer que ama aquele que vê. Como você disse que ama a Deus que não vê, você não consegue amar aquele que vê. É impossível você amar um Deus que você não consegue ver, mas não consegue amar alguém que está do seu lado. Alguém que é da sua família. Então, pessoa, se você está de mal com alguém mesmo da sua família. Ah, mas disseram isso. Ah, mas fizeram isso. Ah, ou deixaram de fazer isso. Essa moto está de brincadeira. Mas fizeram, deixaram de fazer. Gente, vocês ficando assim vai mudar o quê? Vai mudar alguma coisa? Vai acrescentar? Vai ficar melhor? Não. É um para lá, outro para cá. Ah, viva a vida dele ou viva a minha. Não é bem assim. Ruth não tinha mais nenhum laço com o Noemi. E mesmo assim, se apegou. Onde você morreu, vou morrer. O teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu vou. Onde teu pé pisar, o meu também vai pisar. Então, gente. Depois desse vídeo, pausa o vídeo. Vai lá, pede perdão. Ah, mas ele que fez contra mim. Não tem problema. Vai lá, pede perdão. Ah, mas se ele não aceitar, faça a sua parte. Perdoe a família. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Sobre família. Ruth e Noemi. Um grande exemplo para as nossas vidas. Se você gostou, deixe o seu like. Gente, deixe sugestões de temas, perguntas. Pois isso aqui já foi o meu penúltimo tema. Só Deus sabe se segundo eu vou ter mais. Se quarto eu vou ter mais. Se não for o caso, Deus não quiser. Pois ele quem manda, ele está no comando de tudo. Se ele não quiser, eu faço todas as quartas. E vou ter que remover segunda por falta de assuntos. Mas se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Nesse botão vermelho. Se você não tem conta no YouTube, não tem problema. Aqui embaixo tem uma página do Facebook deste canal. E lá sim você pode curtir, compartilhar, comentar. E seja muito bem-vindo. Este espaço aqui, este quadrado aqui embaixo, é a parte de vocês. E é bem livre para todos vocês. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, fui e valeu. Até mesmo quando se ajoelham, fazem aquela oração egoísta. O que significa uma oração egoísta? Aquela coisa que diz assim.